Multimídia Speaker System K-Max ou K-Max é um sistema 2.1, tem uma caixa e duas caixas estéreo com tweeter e mid-range e aqui no centro, o woofer. Ela é feita originalmente para entrada P2, essa caixa amplifica o sinal mandado pela linha P2, tem um controle de volume, controle de agudos, controle de graves. A qualidade é muito boa de som, pode ser usado no computador, TV, videogame, qualquer dispositivo para a pessoa querer amplificar para dar um som mais alto e melhor qualidade e para melhorar mais ainda o funcionamento dela. Podemos instalar uma placa de captura, ou melhor, uma placa de recepção Bluetooth. Essa placa de recepção aqui tem, além da recepção Bluetooth, uma entrada USB controlada posteriormente por aplicativo, para poder adiantar música, atrasar música. Essa é uma placa somente de Bluetooth. São duas opções que eu tenho aqui, provavelmente eu vou usar essa só de Bluetooth, a fim de dar mais uma função para esse aparelho, e a pessoa poder conectar o aparelho sem precisar usar o cabo P2. só pela transmissão do telefone via Bluetooth para caixa. Essas são as caixas satélite. Aqui na lateral da caixa tem um duto para saída dos graves, faz parte do projeto da caixa. Aqui tem a entrada RCA. Nesse caso está sendo usado o cabo P2, mas pode ser usado outro tipo de conexão via cabo para qualquer aparelho. E posteriormente vai ser sem cabo, só via Bluetooth. Entrada do canal esquerdo e direito das caixas. A chave liga e desliga. Vou começar agora a desparafusar para chegar no interior da caixa e instalar a placa de recepção Bluetooth. Essa é a caixa já aberta. Aqui temos o amplificador de saída. Esses dois circuitos integrados são para o canal esquerdo e o canal direito. E esses dois outros circuitos integrados para a woofer. O transformador é a entrada. Entra 110, sai em torno de uns 20 volts. E daqui vai ser tirada a voltagem para o regulador de tensão para baixar essa tensão de 20 para 5 volts. Alimentando a placa que eu vou achar um lugar para fixar por aqui. Provavelmente vou botar o regulador de tensão preso aqui no alumínio para dissipar melhor o calor. E tornar a caixa amplificada Bluetooth. E instalada a placa Bluetooth. A placa receptora Bluetooth foi instalada nesse ponto. Com fita dupla face. Aqui foi instalado o circuito integrado regulador de tensão 7805. Pegando um lado da fonte. Que tinha 16 volts. Baixado para 5 volts. Foi colocado mais um conversor e um capacitor. Na fonte. Para isolar o ruído. Esse conversor que foi instalado aqui ao lado. Ele tem a função de isolar a fonte do aparelho da placa. Para evitar um ruído constante ao fundo. Quando está conectado. Acontece isso em alguns aparelhos e ele tem essa necessidade. Não é todos os aparelhos que acontece isso. Mas o que acontece quando acontece. Tem que ser feito mais algumas adaptações aqui. Como a filtragem pelo capacitor. Que foi instalado lá. Mas no fim. Resultou num bom áudio. Pegar a chave power. Vamos tentar sincronizar o aparelho no telefone. Vamos tentar sincronizar o aparelho no telefone. Conectou. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos então a montagem do aparelho. Tchau. 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 Tchau.